Galera, hoje é o dia que a moeda cai em pé. Salve, salve, galera! Beleza com vocês? Galera, hoje é dia de jogão, hein? Mas antes da gente falar sobre ele, galera, se inscreve no canal, clica aí no curtir, dá essa força pra gente, galera. Galera, vamos que vamos! Hoje tem às 19h30, a partida que será transmitida pelo Sport TV, Premiere e Amazon Prime. São Paulo e Corinthians, o jogo da volta, galera, da Copa do Brasil, da semifinal da Copa do Brasil. Corinthians venceu o primeiro jogo por 2x1, aquela partida onde o juizão colaborou bastante. Corinthians com um monte de jogador pendurado, não amarelou ninguém e tinha jogador que merecia. E aí o Luciano, que deu aquela voadora na bandeirinha de escanteio, recebeu o amarelo, né? Outros jogadores fizeram isso depois daquele dia e ninguém foi amarelado, absurdo. Mas, galera, o que importa é que hoje o jogo da volta, Morumbi vai estar lotado. Torcida que promete aquela puta festa da hora, entendeu? Inclusive, né, os preparos lá do Morumbi também, jogo de luz e tudo mais. Galera, a festa vai estar muito bonita. A torcida que já recebeu autorização da Polícia Militar pra receber o busão ali na chegada do Morumbi também. Galera, mas vamos lá, hein? Não adianta nada essa festa toda... Vamos falar sério, hein? Não adianta nada essa festa toda se o time não jogar como deve. O time tem que jogar como jogou contra o Palmeiras nos dois jogos e impor, entendeu? Essa camisa aqui é gigante, é pesada. É na nossa casa, hein? Quem manda lá é o tricolor. Então, o time tem que corresponder isso aí. Não adianta nada a torcida fazer a parte dela e o time não corresponder em campo. Então, eu espero seriedade desse time, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Até porque na partida passada, eu comentei antes do vídeo, né? No vídeo de pré-jogo, como hoje, eu comentei assim, marque o Renato Augusto que acaba com o time deles. O que aconteceu? Deram espaço. Duas vezes que deram espaço pro Renato Augusto, ele marcou dois gols, né? E isso não pode acontecer no jogo de hoje. Então, fica o alerta aí de novo que se a gente jogar com seriedade, não é oba-oba, não estamos classificados ainda. Muita festa por causa do Lucas, por causa do Ramos Rodrigues. Eu acredito, galera. Eu acredito na classificação. Eu acho que o São Paulo não precisa dos pênaltis. Eu acho que a gente pode ganhar por dois gols de diferença se o time jogar bola, né? Aí eu acho que a gente tem grande chance de passar esse jogo aí, ó, e tranquilo, entendeu? O São Paulo, pra mim, ainda mais com o reforço do Lucas, que vai começar jogando, provavelmente vai começar jogando. O Ramos Rodrigues, provavelmente no segundo tempo, né? Porque até a forma física dele não é ideal ainda. Então, eu acho que, ainda mais com esse time, eu acho que a gente, né, tem grande chance de superar o Corinthians, né? O Corinthians que, desde aquela vitória, até aquela vitória contra o Palmeiras, que a gente eliminou o Palmeiras, o Corinthians tava lá embaixo, tava lá pior, e o São Paulo, aliás, o Corinthians tava melhorando um pouquinho, né? E o São Paulo tava lá em cima, mano, tava jogando muito, né? Arrebentando. De lá pra cá, meu, São Paulo não tava legal, né? Jogamos bem aí contra o Flamengo, a equipe reserva, um empate injusto, conseguimos a classificação na semana passada, que é o que importa, né? Passamos por aquele sufoco. Tomara que os caras tenham aprendido com relação a catimba, péssima arbitragem, tudo mais, entendeu? Antes que a gente fale da arbitragem, a minha opinião é a seguinte, não sei a sua, galera, mas se o time jogar bola, a gente não tem que esquentar a cabeça com a arbitragem, a gente supera o time dos caras e supera a arbitragem também, né? Porque a gente sabe, principalmente esse Klaus aí que vai apitar, eu não sou muito fã dele, né? Inclusive dos últimos jogos que ele apitou São Paulo e Corinthians, o Paulo perdeu. Então não sei, cara, eu não gosto desse árbitro aí. Principalmente errando, né? E o principal, errando. Isso que é o pior. Mas enfim, galera, eu acho que, não sei a opinião de vocês, eu quero que vocês comentem sobre esse jogo aqui nos comentários. Eu acho que São Paulo tem tudo pra classificar. Inclusive, meu placar é 2x0, assim como foi contra o San Lorenzo, semana passada. Eu acho que a gente tem tudo pra ganhar, né? Caleri vai deixar o dele, ele sempre deixa contra o Corinthians, né? Dorival, de forma inteligente, deu um descanso pra essa turma aí, né? Então, eu acho que a gente tem tudo pra ganhar. Galera, vamos ver a provável escalação, né? A escalação só vai sair de uma hora pra menos, né? Perto do jogo. Mas a provável escalação do São Paulo vai ser essa aqui, ó. São Paulo deve virar campo com o Rafael, Arboleda e Beraldo, dupla de Zá, goleiro, não tem o que mexer. Rafinha na lateral direita, o Hélito, o Caio Paulista machucado, o Hélito na lateral esquerda, né? No meio, o Campablo, o Maio e o Gabriel Neves. Ótima dupla também, é o que a gente tem de melhor ali. Aí a gente tem o Alisson, né? Fica a dúvida, galera. O Alisson, o Rato, né? Eu acredito que seja o Alisson ali, porque o Alisson, o Dorival tem, e eu acho que acertou até um pouco assim, pra, vamos lá, pra não descartar o Alisson de vez, coloca ele como volante, marcador ali, ele tem ido bem, eu acho que ele tem ido até melhor do que fazendo a função que ele fazia de armar a jogada, de partir pro ataque, eu acho que ele é melhor marcando, porque ele foi bem até contra o Palmeiras. Rodrigo Nestor, é daquele jeito, né, galera? Fez uma boa jogada contra o San Lorenzo, mas daí, é assim, vamos ser sinceros, 10 jogos ruins, 1 bom, né? Então, espero que, fez um bom jogo contra o San Lorenzo, espero que não venha jogo ruim agora, né? Venha outro bom e depois, né? Mas eu acho que, vamos confiar aí no Rodrigo Nestor. E na frente, Lucas e Caleri, cara, eu acho que também é a melhor dupla de ataque hoje, Lucas melhor que o Luciano, sem sombra de dúvida, né? Luciano, é aquele negócio, né? Toma cartão irresponsável quando não deve, e aí, quando ele toma o cartão, vai, justo ou não, né? Ele fica de fora, porque ele tomou o cartão contra o Ituano, saindo, sendo substituído, ele tomou o cartão, entendeu? Então, você vê, nessas horas é que, que faz falta, né? O cara ter ficado quieto ali, né? Tomou de bobeira o cartão. Mas, com esse time em campo, galera, sinceramente, eu acho superior ao do Corinthians, é, o Corinthians que deve jogar, na minha opinião, deve jogar, não digo retrancado, mas eu acho que, eles vão sair só na boa, né? Igual o San Lorenzo, eles tiveram, quando tava 0x0 o jogo, eles tiveram um contra-ataque lá, e chutaram a bola no travessão, e um pouco antes, a bola também passou pertinho do gol também, né? Então, ou seja, eu acho que o Corinthians não deve fazer diferente, eles vão falar, vamos jogar aqui na boa, a hora que der pra sair, a gente sai, né? Eles jogam com o regulamento embaixo do braço, né? Eles saíram por 1x0, o perder por 1x0 vai pros pênaltis, e aí a gente tem que, tomara que o Dorival tenha treinado também, porque pode acontecer, né? Tenha treinado a galera, porque a gente sabe que o Corinthians é forte nas penalidades, não é sempre que ganha, mas o Cássio sempre pega um ou outro pênalti, né? Diferente do nosso goleiro, né? O Felipe Alves e o Jean André são melhores que o Rafael, em questão de pênalti, na minha opinião, não sei a sua, mas assim, eu acho que o sufoco dos pênaltis a gente não precisa passar, cara, eu acho que São Paulo não pode temer de perder, né? Tem que ir pra cima, né? Honrar a camisa ali, sangue nos olhos, que a gente pode ganhar esse jogo. E vocês? O que vocês acham dessa escalação? Mudaria alguém? Mudaria alguma coisa aí, galera? Comenta aí, deixa nos comentários, tá? Como eu falei, galera, nossa, vai chegar, aquela ansiedade ao longo do dia, vai chegando no horário do jogo, o coração começa a ficar mil, né? Acho que com todo mundo é assim, mas eu tô confiante na vitória. E você, torcida? Pra mim é 2x0, e deixa nos comentários, né? Que eu vou respondendo todos. Galera, um grande abraço, valeu, vai São Paulo, tamo junto! tudo!